Canal do Chefe É o ideal, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mexe na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso, jogo, jogo Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Canal do Chefe E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chama, minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade, 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 colade E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando você me beija eu me sinto E quando você me beija eu me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chama, minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Chama, minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, 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 colade Colade, colade, colade É o ideal Vem, vem e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem, vem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também É, 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 é E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Canal do Chefe É o ideal! Atualizou de novo! Não tem jeito! O ideal não para beber Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida! Não chora não! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida! Eu tenho aí ó! Em vez de você, fica bem no chão Vou dizer, vou dizer, vou dizer! Vai, vai! Vê que cai em mim, senta em mim Que eu banto de frente, banto de ladinho Que cai em mim, senta em mim Que eu banto de frente, banto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho É! É o ideal! Joga pra cima que o ideal não para, filho! Chegou! Ah! Comigo! Oi! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida! Não chora não! Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida! Eu tenho aí ó! Vou dizer, vou dizer! Em vez de você, fica bem no chão Vê que cai em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu banto de frente, banto de ladinho Sem definir, sem rosto A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz é diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante, bebê Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz é diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Eu tô indo na tua casa conversa sem roupa Quando eu te deixo suar Eu te deixo suado e tu me deixa louco Uma californiana eu sou própria leve Já separei uma grama que dentro da bag Eu te pego com força Você pede na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezim Seu corpo suado Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezim Joga pra cima ideal Aparecimento de varejão Aparecimento de varejão, baby O ideal não pode beber Eu tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Uma californiana eu sou própria leve Já separei uma grama que dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim E quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezim E seu corpo suado E seu corpo suado E você por cima de mim Mas quando eu te encontrar Vai ser sequência de lovezim É o ideal É o ideal Ela não é rapariga não, bebê Aceita ela Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Que ela não é rapariga É o ideal Vivo Atualizando Não tem jeito O ideal não para, bebê Chama Olhar de cama em cama Espalhando carinho Tirando carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai entender É que ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É que nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de servir Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não iria rapariga Gostosinho pra mim, eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostoso, senta com força, senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostoso, senta com força, senta no macete Fui de aula, essa praia lá, essa brava é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou, parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor, soca com carinho Soca com carinho, soca com amor, soca com carinho, soca com amor Vamos bailar, muchachos! Vai, Guilherme! Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostoso, senta com força, senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, eu já bolei um fine No espelhado vai sentar gostoso, senta com força, senta no macete É o riquinho lança pra ela, essa brava que é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com carinho É desse jeito izer a tempestade, tanto raio como raio que brotou Quero ver, quero ver, quero ver, vai! Soca, soca com carinho, soca com amor, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho O nome dele é Jairus Nas Teclas É o Ideal O Ideal não para beber Canal do Chefe É o Ideal, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mexe na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Vai, vai, vai Agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco É o Ideal